emissoras do rádio. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia pra você ouvindo a Folha FM, são sete horas e cinco minutos em campos. Noventa e oito vírgula três, Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã e está começando a partir de agora mais um Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Cláudio Nogueira e nós estaremos juntos, o Arnaldo Neto, também na apresentação e na produção do programa e também na idealização da pauta e toda a estrutura aí pra hoje conosco também, o Carlos Alberto. Hoje nosso convidado será o promotor Marcelo Lessa, da segunda promotoria de tutela coletiva do Ministério Público e entre os assuntos pautados está o Covid-19 em campos e região. Você pode acompanhar a partir de agora a Folha FM no seu rádio noventa e R quanto também pelo streaming de vídeo e áudio também na rede social ou nas redes sociais. Facebook, Folha FM noventa e oito vírgula três e YouTube também, Folha FM noventa e oito vírgula três. Esse programa pode ser ouvido ainda nos aplicativos e a rádio também nos aplicativos exclusivos da Folha FM ou no melhor deles que é o Rádios Net. Rádios Net é ótimo, é levinho, bom pra você ter aí no seu smartphone. E logo mais esse programa ainda vira um podcast pra você poder também ouvir a qualquer instante que quiser, onde você estiver, provavelmente vai estar em casa, né? Então fica acompanhando aí a gente em todos os canais possíveis de comunicação. Hoje quinta-feira, dia vinte e seis de março de dois mil e vinte. Campus terá tempo bom com céu claro e sol forte, sem previsão de chuva pra hoje, mínima de dezenove e a máxima pra campus hoje é de vinte e nove graus. Agora aqui no centro faz vinte graus conforme o Instituto Nacional de Meteorologia informa. O destaque de hoje do programa, nós já falamos o nosso convidado e os destaques da Folha da Manhã, que a gente traz agora pra detalharmos aqui nessa primeira parte do Folha Noir, primeira edição, manchete principal da Folha, que aliás está em todas as bancas hoje, porque banca de jornal também é serviço essencial. Eu não havia entendido até ontem, porque que as bancas não, depois o Arnaldo vai comentar, vai falar, mas eu até deu um exemplo aqui interessante, que se a banca de jornal estiver fechada, é o mesmo que liberar para os radialistas, para os apresentadores de TV, repórteres de TV trabalhar, mas tirar a emissora do ar. É a mesma coisa. Campus descarta um e tem dia sem nova suspeita da covid-19. Rafael Diniz acompanha o primeiro dia de barreira sanitária. Destaque da capa da Folha da Manhã, começa hoje a instalação do hospital de campanha. Um caso confirmado e 15 em investigação no município de Campos. Região monitora 160 casos suspeitos. Taxa suspensa para lojas de shopping. Boa. Calendário alterado afeta clubes locais. Banca de jornal é serviço essencial. Novas regras para bancos e mercados. Fique atento no programa hoje. Procon alerta sobre abusos no comércio. E ainda, drive-thru para vacinar idosos contra a influenza A. Falsos clientes. Farmácia assaltada por dois homens no centro. Câmara de São João da Barra aprova prorrogação de benefícios. E é para 60 dias. Aqui na capa da Folha ainda, morre o educador físico Paulo Vitor Cortes Lopes. Mariana Soares Campista se destaca em festivais online. E na contagem regressiva para a partilha dos Reuters, faltam 34 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Arnaldo Neto já está conosco. Muito bom dia. Novamente, um prazer a gente poder estar junto aqui dividindo essa bancada, já que o Marco Antônio está no serviço home office. Ok? Opa, perdão, acabei bobeando aqui, mas tem mais aqui, o desculpa, o cheio aqui, o aqui Arnaldo, sua máscara, a gente vai estar conversando com o doutor Marcelo Lessa, ele é do grupo de risco, não é isso Arnaldo? Bom dia pra você Arnaldo. Agora sim, obrigado. Bom dia, bom dia Marco Antônio, Beto, doutor Marcelo Lessa já aqui com a gente. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia Marco Antônio acompanhando a gente em casa também, porque ele está em home office por fazer parte do grupo de risco, mas está acompanhando também aqui o nosso trabalho. Bom dia, doutor Marcelo Lessa, já aqui com a gente para o nosso bate-papo no próximo bloco e também e sobretudo bom dia a você ouvinte da Folha FM. A manchete de hoje, ela traz aí uma informação interessante com relação ao número de casos de Campos, Campos descartou mais um caso suspeito, descartou mais um caso suspeito do Covid-19 e ainda, e ainda não teve nenhuma nova suspeita ontem, isso certamente já é reflexo aí, já é reflexo da questão desse isolamento que a gente está passando, já é reflexo das barreiras sanitárias que estão acontecendo, então é para ficar claro que ainda precisamos manter todas as condições para que possamos achatar a curva do crescimento da Covid-19. Você tem aí um pico da doença que deve acontecer agora em abril aqui no Rio de Janeiro, entre abril e maio, então o que Campos tem feito é as cidades aqui da região é tentar achatar essa curva. Essas barreiras sanitárias vão ser intensificadas nas cidades aqui da região, São João da Barra deve intensificar as ações hoje, no decorrer do dia a gente vai ter mais informações quanto a isso. Aqui em Campos também as barreiras vão continuar, tivemos a questão da limpeza e da higienização dos espaços, mas agora o mais importante, acho que a notícia mais relevante de ontem foi sobretudo o fato de que aqui em Campos não registrou um novo caso suspeito, isso é importante e já é um sinal, como eu falei, de que as medidas de prevenção que a gente está tomando, que o município vem tomando já há algum tempo, que a região vem tomando, que o estado do Rio vem tomando, mesmo com posicionamento contrário do senhor presidente da república, os estados ontem decidiram, teve uma reunião de governadores, foram duas reuniões na verdade, a primeira de manhã dos governadores do sudeste com o presidente Jair Bolsonaro e essa meio que pegou fogo porque Dória e Bolsonaro trocaram acusações fortes, né, Bolsonaro já falando da sucessão, dizendo que Dória se apropriou do nome dele para se eleger e agora estaria traindo, teria traído e está se pensando em 2022 e Dória rebateu isso, na verdade Dória que subiu o tom falando que foi um discurso irresponsável do presidente da república, no qual concordo o governador de São Paulo e daí essa essa discussão aconteceu, mas os governadores da sudeste, tanto os quatro governadores do sudeste e aí a gente está falando do Itzel, do Zema, do Casa Grande aqui no Espírito Santo e do Dória em São Paulo, todos eles mantiveram as questões aí de isolamento social. Uma outra reunião à tarde dos governadores. Posso te interromper? Só para detalhar, você deve ter percebido, a reação é corporal do Mourão? Eu ia chegar lá. Ah tá, eu ia chegar lá. Ah tá, não, pensei que você ia pular para o... Não, aí teve uma reunião dos governadores, só o governador do Distrito Federal não participou, por decisão da maioria absoluta, o que aconteceu? Mantiveram também nos outros estados a questão do isolamento social. Então os governadores se rebelando aí, digamos assim, contra o posicionamento do presidente. Completando o dia, que é o que você trouxe Nogueira, é o Hamilton Mourão deu uma entrevista e disse que a posição do governo ainda é uma só, a do isolamento social. E que o Bolsonaro teria sido mal interpretado, é aquela história de sempre, né? Aquela história que a gente já tá habituado aí a cada novo posicionamento do governador, do nosso presidente, melhor dizendo. Mas eu digo a expressão corporal dele... Não, eu não assisti, eu não ouvi. Rapaz, é impressionante. Sabe aquela pessoa que te nega ao seu lado? Sabe, você tá fazendo o discurso e a pessoa abaixa a cabeça e fica se balançando negativamente? Foi uma coisa, tipo assim, Bolsonaro defendendo a linha política da situação, que não é o caso no momento, acredito que não... Tenho certeza que não é esse o caso, é uma questão de saúde pública e, enquanto isso, Bolsonaro fala discursando e o Mourão não se conteve. Ele não podia falar, mas ele falou com gesto, a gente fala muito mais, né? Ele ficava o tempo todo assim, balançando a cabeça, tipo assim, ah, meu Deus, o que que esse moço tá fazendo aqui? Não, é uma situação... É uma coisa complicada. É uma situação extremamente, extremamente delicada, a gente vai conversar isso com o doutor Marcelo também no próximo bloco, esse posicionamento do presidente, eu conversei com alguns políticos daqui da região, é claro que não é legal pra prefeito, pra se colocar contra o governo federal em rede social, em algum, em algum órgão de imprensa, porque precisa conversar, precisa falar, precisa conversar com o governo federal, precisa de liberação de verba, né? O próprio Wilson ontem tratou da questão, da questão do pacto federativo, que é uma coisa que precisa ser renegociado, sobretudo agora, com essa crise que todos nós vamos sofrer, todo mundo compreende, todo mundo compreende que o impacto econômico será muito severo, nós estamos apenas começando uma crise, ontem li, acho que foi o Saulo Pessani destacando a situação de que o Brasil nunca teve uma crise de guerra, uma crise pós-guerra, e é mais ou menos esse cenário econômico que tem que se projetar após essa questão da pandemia do coronavírus, isso porque os autônomos não estão gerando, não estão fazendo circular renda, os comerciantes estão de portas fechadas por medidas de prevenção, tudo isso vai ter impacto, não é, quando a gente fala que o presidente foi um irresponsável, no meu ponto de vista e opinião está aí aberta à divergência, não é que a gente não pense no autônomo, não sabe da dificuldade do trabalhador que precisa trabalhar de dia para ter o sustento à noite, a gente sabe de toda dificuldade econômica, mas a vida está acima das questões econômicas, a gente consegue dar um jeitinho enquanto está vivo, agora se esse vírus se alastra e acaba colapsando a rede de saúde, que esse é o grande, essa é a grande questão, a gente tem aí, ontem você falava aí, acho que na Espanha que a pista de gelo sendo usado para deixar corpos, porque não tinha, fez de necrotério, porque não tinha, não tem vazão, porque o cemitério não tem como, não tem cemitério para enterrar tanta gente, imagina um caos desse num país de dimensão continental como o nosso. Arnaldo, na questão de concordar ou discordar de você, mas nesse caso é uma questão de lógica, é claro que nós tentamos preservar o nosso comércio, o nosso emprego, mas é preciso primeiro estar vivo para poder trabalhar, não adianta a gente tentar preservar o trabalho, manter o comércio aberto, mas correndo risco, e ontem eu vi uma campanha de uma multinacional, muito interessante, vou tentar sintetizar, um cidadão estava sendo entrevistado, uma rua vazia, e o repórter já no final da entrevista perguntou para ele, então qual o número ideal de mortos? Ele falou, olha, acho que 70 seria um número ideal de mortos, o repórter perguntou de 70, ele, 70, ficou em silêncio, de repente dobrou a rua, era pequena, né? Então, 70 pessoas dobraram a rua, a esquina e vieram em direção a ele, ele encheu os olhos d'água, entrou assim meio que em desespero, começou a chorar e falou, essa é minha família, aí o repórter perguntou, qual o número ideal de mortos casos pelo Covid? Aí ele falou, zero. É aquela história, muitas das vezes, não em todos os casos, mas muitas das vezes quando é com os outros, é mais fácil, agora quando é com a gente, com a família da gente. Mas é isso, os números de casos vêm aumentando, né? Campos teve esse diferencial de ontem, né? Ontem nós não tivemos casos, nós não tivemos casos suspeitos registrados, novos casos suspeitos registrados, um dos suspeitos foi descartado, então foi um dia positivo até para essa questão do combate à Covid-19, mas parece que as pessoas só vão se alertar ao grande risco que é quando tiver aí um caso mais perto, um caso envolvendo a família, um conhecido. A gente, eu ontem estava em rede social, as pessoas, né, começam a comentar e eu até desisti, deixei para lá, não vou ficar comentando mais, mas teve uma pessoa que disse que era vinculado, não conheço, não é nem minha amiga em rede social, mas disse que é da área de saúde, mas que o H1N1 matou muito mais. Isso é uma falácia, isso é mentira e mesmo se fosse, mas é falácia, é mentira. A OMS aí já viu, fez esse levantamento no mundo, pandemia que durou um ano, 16 meses na verdade, que é o caso do H1N1 e em três meses o coronavírus já está quase com o mesmo número de óbitos no mundo. Então não é, é uma falácia. Por quê? Porque o H1N1 já tinha antiviral, já tinha como combater. Então você vai para o enfrentamento de uma doença que você já tem um medicamento para bater de frente com ela. No caso da Covid-19, que é o novo coronavírus, não tem ainda vacina, não tem remédio, não tem nada. Então é um vírus totalmente desconhecido. Ó, perdão, eu tentei levantar ontem, está até na memória do aparelho, é o maior vírus mesmo que matou 50 milhões foi o a gripe espanhola, né? A H1N1, a gripe espanhola. Não, o... Sim, mas é a H1N1. Antiga, antiga. Mas é a primeira, a primeira leva da H1N1. Dizimou. Agora eu estou dizendo aqui, nesses números aqui, por exemplo, ó, o que eu consegui achar rapidamente, é só para você ter uma ideia, Brasil registra 1.774 mortes por H1N1. Mas aí você vê o tempo de duração do vírus. Exato, exato. E o tempo de duração desse novo, se for fazer um comparativo com o mesmo espaço de tempo. Que é o correto. Que é o correto. Você vai perceber que o coronavírus, o Covid-19, ele está numa ascendência muito maior. Muito maior, muito maior. Então é isso que as pessoas às vezes não compreendem. Recebem a notícia, esse recorte de notícia nas redes sociais e aí é o que é o que acontece, faz essa interpretação muitas vezes equivocada do fato. Eu falei sobre campos não ter novo caso suspeito. São João da Barra, por exemplo, ontem a prefeita Carla Machado fez uma live na rede social dela, né? Explicando lá o panorama da cidade e eu conversei um pouco com a Carla, conversei com ela um pouco antes dessa live e lá tem um caso suspeito grave, um caso suspeito grave, o primeiro caso suspeito grave, ainda não há nenhuma confirmação, existem, o material coletado foi enviado para o LACEN de alguns casos, mas ainda não tem o retorno desses exames. Mas ontem a Carla anunciou um caso suspeito grave de uma idosa, né? Uma idosa que está com o... não querendo entrar em detalhes do quadro clínico da idosa, mas com um pulmão bastante comprometido e aí não se sabe se é uma pneumonia ou se realmente é covid-19 porque ela fez uma cirurgia ortopédica recentemente no Rio de Janeiro, que é onde já existe ali, né? Há um bom tempo contágio, foi onde começou esse contágio comunitário, onde você já não consegue descobrir de onde veio, né? Quem foi que infectou quem primeiro. Então, é o assunto que a gente está debatendo todos os dias e vai continuar assim por um bom tempo. Vai ser o nosso nosso tema do bate-papo de hoje com o doutor Marcelo Lessa e de amanhã que a gente ainda está vendo entrevistado e tentando a possibilidade de falar no fechamento do programa com o governador Wilson Witzel ou com o secretário de saúde, estado de saúde, o Edmar Santos. Um dos dois deve falar com a gente amanhã no encerramento do programa, a partir de oito e meia. Eu já posso antecipar aqui que isso está bem encaminhado com a assessoria do governo do estado, agradecendo até aqui de público ao deputado estadual Bruno Dauaire, que foi quem me ajudou nessa interlocução. E esse vai ser o assunto durante as próximas semanas no país e no mundo. A Itália começa a dar sinais de que a curva começa a descer, né? Começa a ter menos mortes, embora o número ainda seja alto. E menos contaminados. Exatamente. Que é também muito importante isso. Exatamente. Então, a Itália começa a dar esse sinal, mas aqui na América do Sul e também há sinais, porque parece que é só no Brasil, porque se desespera no Brasil, há sinais de que os Estados Unidos, uma economia muito mais robusta, sistema de saúde diferente do nosso, muito diferente do nosso, lá não tem SUS, né? Todo mundo tem que pagar pelo seu serviço de saúde, mas pode ser o próximo epicentro do coronavírus. Então, é uma situação mundialmente preocupante, mas tem os negacionistas, os terraplanistas, os que não defendem, os que não acreditam nas vacinas e aí estão aí negando tudo isso que está claramente acontecendo na nossa frente. Achei alguns números aqui mais precisos e também para... Abre o doutor Marcelo ali. Doutor Marcelo Lessa, bom dia. Só para completar, não existe os genocidas também. Exatamente. Ah, sim. Bom, daqui a pouco a gente traz o bom dia completo aí, né? Do início da entrevista com o doutor Marcelo Lessa. 14.652 mortes em 90 dias pelo Covid-19. 90 dias. E pelo H1N1 influenza, 2009 a 2010, 18.449. Deu para entender? Entre... Com 90 dias já morreram quase 15 mil pessoas. Isso em segunda-feira, hein? Isso foi dados de segunda... Foram dados de segunda-feira. Hoje é quinta. Em 90 dias, Arnaldo, morreram quase 15 mil pessoas. E em um ano, 18 mil pessoas do influenza. Então, não há comparação. Exatamente. Então, é... E é bom que as pessoas tenham acesso a esses números, né? Vamos ver os comentários. O Maurício Forel Batista, bom dia. Vamos seguir as recomendações da OMS. Ainda bem que a maioria dos governos, em especial o prefeito Rafael Diniz, tomando as medidas necessárias e continuar com o isolamento. Fique em casa. Peça à população de campos para ficar em casa. Goitacazes ainda não está preocupado ou não entendeu o que pode estar por vir. Muitas pessoas na rua, vários idosos, etc. É muito isso também, né? A gente fiscaliza muita área central, que é onde a gente passa, mas nas zonas mais distantes, nas zonas periféricas da cidade, às vezes ainda não caiu a ficha para todo mundo quanto a essa necessidade. Os idosos, está acontecendo a campanha de vacinação para os idosos contra a influenza A. É interessante essa vacinação porque você estando imune à gripe comum, os sintomas são semelhantes, então fica mais fácil o diagnóstico e a triagem. Chega no hospital, tomou a vacina? Tomou. Já vira um caso suspeito de coronavírus, porque está imunizado contra a gripe comum. Chegou no hospital, não tomou a vacina, aí já é mais complicado que pode ser realmente a gripe comum. Então é importante que a população fique atenta às datas e acompanhe esse calendário de vacinação também. O calendário hoje é quinta, dia 26, idosos entre 70 e 79 anos serão vacinados hoje. Lembrando que no CEPOP e na fundação rural, na pecuária, não precisa nem descer do carro, o idoso chega, o agente de saúde vai até o carro, aplica a vacina e dali já está liberado. E quem for para os postos onde há fila, respeitar uma distância mínima entre um idoso e outro, evitar aí aglomeração, essa é a recomendação. Você sabe, é muito difícil a gente, doutor Marcelo Lensky sabe bem disso, é muito difícil lidar com a cabeça das pessoas. Ontem eu conversei com uma menina de uma farmácia, uma cliente nossa. Ela falou, Cláudia, aqui a gente tem a fila única. A gente colocou aquela faixa delimitando no chão ali o espaçamento. Aí o pessoal estava invadindo a faixa. Não fica dentro do espaço, quer ficar junto como se fosse adiantar o procedimento. A menina foi pedir as pessoas para ficarem dentro do espaço, teve uma senhora que falou, minha filha, não estou vendo nada em chão não, melhor botar um cercado aqui na altura do peito. É muito complicado, as pessoas se, né, acabam prejudicando e prejudica a própria família nesses casos aí. Ô Arnaldo, tinha um assunto aqui, está na capa da Folha, sobre a questão do programa ontem também, com o Procon, e você falou em Goitacazes, né, de muita gente, o Vitor Montalvão contou que ontem ele só encontrou três comércios em situação irregular, que ele advertiu e eles logo fecharam também em Goitacazes. Porque Goitacazes virou um centro comercial muito forte. Ah, sim, sim, Goitacazes. Mas ele reparou que é muita gente, não, muita, porque concentra toda baixada para comprar em Goitacazes. Não vem mais ao centro de Campos. Exato, exato. Por isso que a fiscalização tem que ser uma fiscalização e é difícil fiscalizar um município da dimensão de Campos, né? Vamos reconhecer isso também, que é difícil você fiscalizar um município da dimensão de Campos, maior município territorial do estado do Rio de Janeiro, maior que a própria capital e do que os municípios da Baixada. Então, não é fácil, não junto, tá? Maior que a capital, maior que muitos municípios da Baixada, podendo não ficar uma interpretação dúbia. Mas o que acontece é que é difícil, é uma extensão territorial muito grande e, nesse momento, mais do que o poder de fiscalização, é o poder de conscientização que é importante, para que cada um possa ter consciência que, ao menos até o vigor do primeiro decreto, que é até dia 5 de abril, devemos, sim, fazer a questão do isolamento social, sair o mínimo possível e o comércio vai ter que ficar aí com portas fechadas, trabalhando com alternativas de delivery. Aí, muita gente fala, mas o delivery, então, a gente não está preocupado com o motoboy que vai entregar. Não, é bem diferente. O motoboy, ele sai sozinho, com equipamentos de segurança, com a higienização correta, vai lá, entrega, volta e faz a higienização de novo. Quem está recebendo o produto também, deve ter cuidado no manuseio da embalagem, higienizar o que está recebendo, higienizar as mãos e, aí, sim, utilizar o material. A gente não está falando só de delivery de comida, tudo pode trabalhar com delivery hoje, né? Mas, é, é, não é que não há preocupação. Mesma coisa, nós jornalistas que estamos na rua, guardadas devidas proporções, as equipes médicas, a equipe de limpeza pública, a equipe de segurança, os próprios agentes da prefeitura que estão agindo aí nessa questão de fiscalização. Então, todo mundo se resguardando, o que não pode é ter aglomeração. Perfeito. Vamos fazer um intervalo, então, Arnaldo? Vamos sim, porque a gente tem muito assunto, vamos conversar com o doutor Marcelo Lessa. Aproveitar o máximo aí a presença de doutor Marcelo Lessa, que gentilmente nos concede essa entrevista. Ele é do grupo de risco, depois Arnaldo vai explicar certinho e a gente está aqui devidamente protegido e protegendo também, né? São, rapaz, e como é importante essa coisa de máscara, a gente fala assim, isso não vale nada não. Pra quem conhece, sabe da história da Rádio Continental, rapidinho essa, nós tivemos um incêndio aqui muito grande na... foi há dois anos atrás, né Beto? E é aquela... a gente usava aquele sistema de Sonex pra acústica. Aquele que é derivado de petróleo, ele é anti-chama, ele não é que ele seja... que ele não pegue fogo, ele não propaga a chama, mas a fumaça é aquela fumaça preta, tóxica, lá embaixo, na rua, em frente à entrada da rádio, você não conseguia respirar. E depois, né, com o tempo correto, a gente passou a poder entrar, né, aqui onde era o local da rádio, onde foi o incêndio, e eu não usei máscara. Ah, vou usar máscara não, isso já acabou e fiquei respirando aquilo, respirando. Quando chegou num determinado momento, eu fui soar o nariz e eu percebi o quanto era importante a máscara. O quanto era importante a máscara. Que coisa, né, impressionante. Sete horas e trinta e dois minutos em campos, este é o Folha Noir, primeira edição, oferecimento do laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança.